Oi pessoal para quem não me conhece meu nome é Socorro Sanz e hoje gente fazer mais uma receitinha aqui dessa vez eu vou fazer um bolo de aveia tá fazer um bolo de aveia usando banana para adoçar eu já fiz um pãozinho aí e agora dessa vez eu quero fazer um bolo tá bom pessoal esse bolo não leva açúcar só leva esses ingredientes que tá aqui quem quiser pode acrescentar passas fique bem à vontade tá pessoal porém eu só vou usar isso aqui ó 3 ovos 2 banana 2 xícaras de aveia e meia de maisena tá bom pessoal então eu vou dar uma misturada aqui na banana tá e daqui a pouco eu volto para o vídeo não ficar muito longo tá bom pessoal desde já eu peço quem gostar desse vídeo se inscreva comente tá bom pessoal e deixe um like tá bom vou machucar aqui e já volto com vocês e pronto pessoal já machuquei aqui ó tá bom aí aqui agora eu vou misturar os três ovos esses ovos aqui são ovo caipira tá por isso que ele tá pequeno mas é o suficiente para fazer o bolo eu tô achando que essa vazia aqui é pequena eu acho que eu vou trocar ela gente tô achando pequena deixa eu usar o mix aqui tô com medo essa tomada ali também ela é muito ruim eu vou terminar aqui e já volto tá pessoal porque senão por causa do barulho eu terminei aqui ó dando mais uma batidinha aqui aí agora eu já vou adicionando aqui o a aveia eu comprei essa caixa pessoal veio duas né aí veio essa colher aqui ó vem grátis aí veio um flocão fino e um flocão grosso eu confesso a vocês que eu acho melhor o o flocão fino tô muito fã do grande não do grosso não deixa eu ver aqui esse é o fino eu vou usar o fino eu sempre gostei do fino espera aí pessoal eu vou abrir aqui e já volto olha gente encher assim não derramando sabe eu vou eu vou fazer nessa tigela aqui se eu ver que não dá aí é que eu passo pra outra pra não tá sujando tanta toda vazia né gente aí gente eu uso o amido de milho pra poder a massa ficar mais homogênea pra dar liga né pra o bolo não ficar esfarelando esse é o segredo do amido de milho vocês podem estar colocando aí é fubá também tá gente não fica ruim o fubá eu já fiz e não ficou ruim tá bom ó vou colocar mais uma xícara e isso aqui quase não vai leite quando vai leite eu coloco assim eita derramei né desmantelho né quando vai leite eu coloco o leite em pó mesmo e acrescenta um pouquinho de água tanto faz você vai ter que desmachar na água então é assim que eu faço olha gente tá ficando um pouco duro já é o bolo de aveia ele não tem esse problema de dizer assim nossa tem que bater bastante pra poder ficar fofo não porque a aveia ela é uma farinha solta ela não dá liga pessoal é assim não vai ter problema de você dizer assim eu vou ter que bater muito não você bate o suficiente para misturar os ingredientes a única coisa que eu gosto de bater direito é o o ovo gente eu também não coloco manteiga tá eu vou colocar um pouco de é é como que fala de óleo tá colocar uma colher eu acho que dá três esse retinho tá aqui tá eu vou despejar o resto eu não sei se eu tenho mais ali eu vou olhar gente porque pode ser muito pouco isso aqui eu vou dar uma olhada não tem gente procurei não achei então eu vou fazer igual eu falei para vocês eu vou adicionar fubá sabe aquelas bem fininha que você faz é vou misturar aqui a gente faz polenta então vou colocar duas colheres dessa aqui ó tá bom tá bom quase uma xícara de massa aí de como que chama maisena e milho tá bom então eu vou colocar aqui o leite para mim colocar um pouco de água porque tá ficando pesado e vou adicionar aqui na água mesmo e a leite tá ruim para mexer ou tá pouca água vou botar uma duas duas colheres vou colocar azeite também tá pessoal antes do leite eu vou colocar logo azeite tá bom tá suja aqui deixa eu dar uma limpada olha pessoal vou colocar 3 colheres de azeite tá bom uma duas vocês podem estar usando qualquer óleo aí tá bom óleo manteiga 3 coloquei 3 pessoal e agora eu vou mexer tudo aqui vou trocar aqui aí quando eu voltar eu já volto com tudo já mexidinho e em outra vazia maior tá bom olha pessoal voltei aqui só para dizer para vocês que eu consegui hein tá usei pouco leite hein consegui fazer nessa tigela para não melar outra né agora eu vou colocar uma colher aqui ó de fermento em pó tá vou mexer vou colocar na forma e depois eu já volto com ele já prontinho pronto gente voltei aqui para mostrar vocês ó tá vendo deu muito na forma né e eu já tô com o forno ligado em 200 graus tá pessoal eu vou colocar ele agora e assim que ele ficar assado eu volto mostro a vocês e fala o tempo que ele ficou no forno tá bom até já ó ó ó tá vendo tá aqui a pouco ele tá pronto tá pessoal olha pessoal já tirei vou esperar esfriar um pouquinho vou desenformar a ele aí volto mostrando a vocês o resultado do bolo tá bom Gente como ficou o outro lado quando eu virei estão vendo tá muito quente ainda ó Olha só, pessoal Tá pronta aqui o bolo Agora eu vou partir aqui um pedaço, tá? Eu coloco em um pratinho Porque eu não gosto de botar diretamente aqui não Porque às vezes cai poeira, sabe? Pela borda Vou partir um pedaço Tá muito quente, pessoal Olha a fumaça Não sei se tá dando pra vocês verem Muito quente mesmo Muito quente E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá? Bolo muito simples de fazer Vai ajudar aí na sua saúde Com apenas duas xícaras de aveia Duas xícaras de aveia Uma foi misturada de amido de milho Com fubá, né? Aquela bem fininha de fazer polenta Porque a maisena não dava pra uma xícara, tá, gente? Então ficou meio a meio Meio de fubá e meio de amido de milho Duas xícaras de 200 ml 200 gramas De flocão, tá? De aveia Flocão de aveia É... Duas bananas Meio copo de leite E 3 colheres de azeite Tá, pessoal? E ficou assim, ó Muito gostoso Espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tá bom pessoal? se Deus quiser, tchau não esqueça de comentar aí embaixo, falar o que achou do bolo tá bom pessoal? e quem gostar se inscreva e deixe um comentário tá bom? tchau pessoal